E então, para falar também sobre fretes rápidos, custos atrativos e logística diferenciada, eu chamo o time da Melhor Envio, o João e a Karine, que eles estão aqui hoje com a gente para nos explicarem muito mais dessa solução que é a Melhor Envio. Eu, particularmente, a adoro, né? Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Bom dia, Rô! Tudo bem? Bom dia, pessoal que está assistindo! Sejam bem-vindos! Estamos aqui para poder ajudar todo mundo. Vamos embora! Maravilha! Karine, João, o que vocês trouxeram aqui para contar para a gente sobre a Melhor Envio? Uma solução que todo mundo conhece, né? Mas aí é sempre melhor entrar no detalhe e falar o que exatamente a gente pode trazer de solução para todos esses lojistas que estão nos assistindo aqui hoje. Legal! Combinado, Rô! Na realidade, a gente trouxe aqui muitos tópicos para a gente ir conversando, né? É desafiador falar por último, né? A gente não tem intenção de ser repetitivo. Tudo que o pessoal aí foi trazendo, muito legal. A gente acompanhou tudo por aqui. E a gente tem a intenção de ir conversando, um bate-papo. Então, né? A gente sabe que tem um espaço para perguntas e bora lá! Bom, vamos começar apresentando um pouquinho melhor a estrela, né? Que é o Melhor Envio. Essa empresa de intermediação logística, né? Uma plataforma de intermediação logística. O Melhor Envio é um dos pioneiros do mercado. Afinal, a gente está há oito anos. Nós já completamos agora, em março, oito anos de história, já desde 2015, tentando ajudar o logista a conseguir melhorar, acho que essa é a palavra, a sua logística de um modo geral, né? Então, a gente hoje já está presente em várias etapas do dia, da rotina do vendedor. E a gente tem aí essa missão, desde 2015, né? De entregar soluções que ajudem esse logista. A gente, recentemente, passou a fazer parte do Grupo Local Web também, já há dois anos fazendo parte desse ecossistema, que é o Grupo Local Web Company. A gente tem a graça, né? O prazer de dizer que, ao longo desses oito anos, a gente já ajudou muitos logistas, em especial, nesse último trimestre, mais de 150 mil lojas do nosso e-commerce brasileiro utilizando o Melhor Envio e se beneficiando. Caraca! É muita gente! No último trimestre, né? A gente achou trazer um número mais recente assim. Bom, hoje a gente já possui integrações com mais de 70 empresas que estão no ecossistema de e-commerce, né? Desde plataformas de lojas virtuais, ERPs, como o próprio Tiny, né? Que a gente tem o prazer de estar aqui. Marketplaces, hubs, enfim. São mais de 70 empresas que se propõem a ajudar o e-commerce brasileiro também. E a gente já possui algum nível de integração com essas empresas, né? Bom, uma delas é o Tiny, né? Que a gente está aqui tendo a oportunidade de conversar. Já somos integrados com o Tiny há algum tempo também. Hoje temos uma integração completa, onde é possível também que o vendedor gere as etiquetas do Melhor Envio pelo próprio painel da Tiny, né? O mais fácil é o impossível. Não precisa nem acessar o sistema do Melhor Envio para conseguir utilizar, imprimir as suas etiquetas, enfim. Então a gente tem essa integração completa. E hoje a gente possui três marcas, né? O João vai contar um pouquinho de cada uma delas para a gente. É que hoje a gente tem o Melhor Ponto, né? Onde tu consegue levar todos os seus envios, Rosélia. A galera consegue levar os envios de Jadlog, Correios, Azul Cargo, Latam. Tudo em um só lugar. A gente tem lá o Melhor Ponto, onde a gente tem uma estrutura, um centro de recebimento para as pessoas poderem levar os seus envios. A gente também tem o Melhor Rastreio, né? Que a gente também, além de todos os serviços que a gente tem, a gente não cobra nada por isso, né? Então tem o Melhor Rastreio, tem o Melhor Ponto. Agora a gente criou o Melhor Nível para poder ajudar também as pessoas. Então a gente vem cada vez mais criando soluções para o mercado, como a Karine falou, para ajudar não só esses 150 mil que a gente vem ajudando até agora, mas que a gente quer ajudar também boa parte mais desse mercado que precisa de fretes competitivos para vender mais. E aqui no final, Rosélia, a gente vai trazer um cupom também para essa galera poder provar e aprovar que o Melhor Envio é a melhor solução, é uma boa solução para a sua empresa. Beleza? Ah, bacana. E uma curiosidade, a Melhor Envio, ao que me lembro, pelo menos aqui em Taini, foi a primeira que trouxe uma solução de venda de etiquetas, onde a gente podia comprar a etiqueta por envio que fazia. Na época era uma super novidade, né, gente? Total, total. Nossa, a gente lembra, né, eu já tenho a lembrança, assim, de quando a gente teve todo o movimento dos clientes Taini pedindo pela solução do Melhor Envio na caixinha, acredito que vocês ainda tinham uma caixinha de solicitações, né, e a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, se aproximar, porque era muito pedido pelos nossos lojistas, nossos clientes em comum, né? Eu já uso a Taini, eu já uso o Melhor Envio, por que essas empresas não se conectam e facilitam o meu trabalho, né? Isso aconteceu já há algum tempo, e que legal saber que a gente foi pioneiro por aí também. É, foram sim. E uma coisa que eu acho muito legal de todas as soluções que estão aqui, e a Melhor Envio, inclusive, né, é que o mercado de logística é um mercado tão difícil, é tão desafiador, e as empresas que estão nesse ramo, elas gostam mesmo é do desafio, né, porque todos os dias são coisas novas para resolver, com a dificuldade logística que a gente tem, e a Melhor Envio entrega essa facilidade para que o lojista não se preocupe com isso, ele simplesmente venda e faça toda a sua operação, né, aquilo que tem um operador fazendo ali, a pessoa que está manuseando essa mercadoria, já ela mesma compra etiqueta, porque existe o crédito lá na conta, tudo dentro do Taini, sem precisar se preocupar se aquilo vai dar certo ou não, porque vai, porque está tudo feito integradinho, bonitinho, né? Eu acho que, não sei se vocês têm essa mesma sensação aí, quando a gente fala da integração, quando ela é completa. Total. Aqui eu acho que vale também a gente se apresentar um pouquinho, só para as pessoas entenderem quem está falando, né? Eu sou o João, eu sou gestor comercial, e a Ká, pode falar. Meu nome é Karine, eu sou gestora do time de atendimento e sucesso do cliente. Então sim, Roseli, a gente ouviu muita história, e muita, porque eu e a Karine, a gente fala com os nossos clientes, né, a gente conversava com eles, eu fui o primeiro contratado da empresa Melhor Envio, a Karine foi quem estruturou e criou todo o nosso time de sucesso do cliente, que tem mais de 100 pessoas hoje, ajudando esses mais de 100 mil clientes, então, sim, a gente escuta muita gente, por exemplo, bom, antes eu tinha um contrato com transportadora, ou não tinha contrato, e eu, bom, precisava de uma solução, né, ia lá no Google buscar, ou pedia uma indicação, e aí achava a nossa solução, e viu como a vida dela, desses e-commerce, dessas pessoas que têm um e-commerce, ficou mais simples, né, ficou reduzindo o tempo da sua operação logística, não precisar pagar uma mensalidade, ou fazer um contrato, que a gente sabe que, pô, não fazer um contrato com uma transportadora, por exemplo, pode ajudar com que a pessoa não se comprometa com o limite de envios, que com a gente não existe isso, é algo bem relevante também para os e-commerces. Isso, e quando a gente entrou no mercado, ainda era bem comum, coisa que hoje já não se fala muito, ter que entrar em contato com transportadora, por exemplo, por telefone, para fazer uma cotação, algo que a gente, com uma calculadora offline, um próprio motor de cotações, algo que pode a transportadora cair, pode o sistema da transportadora ficar offline, o lojista integrado ao Melhor Envio, ele não fica sem vender, porque a gente entrega uma cotação, mesmo que a transportadora esteja offline, né, isso foi muito revolucionário, assim, e é até hoje, né, claro que a gente ainda depende do sistema das transportadoras para algumas coisas, como para, de fato, gerar o frete, gerar a etiqueta, efetivamente postar, mas a venda, né, a cotação, o comprador ter acesso ao preço do frete para conseguir concluir a sua compra hoje, né, quem utiliza o Melhor Envio não tem nenhum tipo de problema com isso. E a gente costuma dizer, né, que a gente quer ir até onde a gente consegue, a gente não consegue vender pelo vendedor, né, mas para ele poder se dedicar 100% à venda, a gente tenta cuidar de tudo que é possível, né, desde a estabilidade dos serviços, né, desde a estabilidade das coisas que a gente se propõe, integrações, cotação offline, como a gente já disse, rastreamento, né, nosso rastreio nunca fica offline, então, nesse sentido, a gente se propõe a conseguir entregar essas soluções de tecnologia, mas não só, a gente entrega soluções humanas também. Esse time que o João comentou, né, de mais de 100 pessoas ali, disponíveis para ajudar, não é fácil atender 150 mil clientes num trimestre, uma empresa que é 100% gratuita, né, a gente não cobra absolutamente nada para utilizar o Melhor Envio, em termos de mensalidade, fidelidade, não vai chegar um boleto de utilização do Melhor Envio no final do mês, o valor, né, a nossa comissão, digamos assim, ela também já está embutida no valor da etiqueta, então, precisou usar? Compra sua etiqueta, utiliza, não precisou usar? Não tem limite mínimo, não tem nenhum tipo de penalização por não utilizar a plataforma, o que é muito legal, né? Mesmo assim, a gente tem esse time de mais de 100 pessoas, porque a gente se propõe a auxiliar também na solução dos desafios logísticos junto às transportadoras, né? A gente tem hoje um time de logística, né, muito grande, com vários especialistas e atendentes dedicados junto às transportadoras. A gente sabe que conversar com transportadora pode ser desafiador, por conta de muitos termos técnicos, né, existe um mundo, né, quase uma metalinguagem logística que a gente domina, e a gente se propõe a intermediar essa comunicação entre o vendedor e a transportadora, primeiro para que ele possa economizar tempo e focar em vender, que é o mais importante, é o que vai ajudar ele a prosperar, enquanto a gente, que tem todo o conhecimento, toda a técnica, toda a especialização em logística, foca em poder ajudá-lo junto com desafios, que vão surgir, né, João? A gente tem números excelentes, que inclusive a gente trouxe aqui para compartilhar, em relação a sucesso de entrega, que é o mais importante, né, afinal, quando a gente fala de frete, a gente está necessariamente falando de sucesso na entrega, porque o vendedor vendeu, ele enviou, e essa jornada só termina quando o comprador dele recebe o produto correto dentro do prazo, sem nenhum tipo de avaria, sem nenhum tipo de situação ali, né, então, esse é o nosso propósito, a gente fala de frete, a gente está necessariamente falando de sucesso na entrega, salvo exceções, né, por exemplo, a gente entrega soluções para que o logista também possa interromper uma entrega, afinal, a gente sabe que, eventualmente, isso é necessário, né, interromper uma entrega ali, seja por uma questão de segurança, uma possibilidade de fraude, então, a gente entrega essas soluções também, mas, via de regra, quando a gente fala de frete, a gente está falando de sucesso na entrega, isso que o vendedor espera, né, que a entrega dele seja feita em segurança, dentro do prazo, certo? E, é claro, para isso, né, vai precisar ter transportadoras, parceiras de qualidade, vejam só, no melhor envio, a gente poderia ter, com 450 pessoas que a gente tem na empresa, a gente poderia ter lá 50 transportadoras, um time de tecnologia que a gente tem que é fantástico, um time de CS, um time de logística, poderia, mas não, a gente opta por manter um padrão de qualidade, sabendo que o nosso cliente vai vender, e o cliente dele vai receber o produto com qualidade, né, sem muito extravio, sem roubo, sem atraso, isso é uma preocupação que a gente tem, e para provar isso, para mostrar aqui, a gente já teve alguns casos que a gente precisou cancelar, né, o trabalho com alguma transportadora, para manter o padrão de qualidade para o nosso cliente, isso é muito importante para nós, né, que o nosso cliente consiga vender, consiga entregar o produto dele, consiga ter uma recompra ali, porque imagina, um cliente que recebe dentro do prazo, que pagou um frete de 6,50 centavos, 6,30 reais, 6,32 para ser mais preciso, é claro que ele vai querer também, mesmo pagando mais baixo o preço de frete, ele vai querer receber, né, rápido, ele vai querer receber sem atraso, isso para a gente é muito importante mesmo, e é claro, né, além disso, a gente tem um acompanhamento com as transportadoras para fazer esse controle de SLA, ou seja, a taxa de entrega dentro do prazo para os consumidores finais, então é algo que a gente tem uma relação muito próxima também com as nossas transportadoras parceiras, e isso ajuda, né, ajuda o nosso cliente, ajuda o consumidor final, a gente está recebendo aí todos os envios da nossa casa, sem um atraso, sem o produto estar danificado, nada disso, e é claro, além disso, como a Karine falou, a gente tem um time de atendimento que não precisaria, e a gente poderia até cobrar por isso, mas a gente não faz, né, Carla? É isso, João, então, recapitulando, a gente se preocupa tanto com o sucesso da entrega que, primeiro, não é com o carro transportador que entra, existem os nossos padrões, critérios de qualidade, que inclusive a gente foi aprendendo com os erros ao longo desses oito anos de história, né, então hoje a gente tem muito... ter uma parceria com essa transportadora ou não, e depois que ela entra, como o João disse, não fica largado, né, a gente tem reuniões periódicas, dependendo do volume que a gente tem, da parceria que a gente tem com aquela transportadora, reuniões que são semanais, eventualmente, até mais de uma reunião semanal, reunião da nossa tecnologia, enfim, tudo isso para mostrar o quanto a gente acompanha a saúde da transportadora dentro da plataforma, significa que, se ela não estiver cumprindo o SLA legal, sempre que tem algum transtorno, a gente tem esse tipo de conversa, e prova disso é que a gente já rompeu parceria com mais de uma transportadora na história, por não conseguirem entregar o nível de qualidade que os nossos clientes merecem, né, mas desafios vão acontecer, vão surgir, a gente sabe, né, o pessoal aí, nas apresentações anteriores, comentaram, o Brasil é um país de território continental, é gigantesco, é impossível acreditar que a gente vai, em algum momento, pelo menos num futuro próximo, ter 100% de taxa de entrega de sucesso no Brasil, independentemente do intermediador, independentemente da transportadora, desafios podem acontecer, o problema não é eles acontecerem, o problema é a forma como a gente se comporta em relação a eles, o quanto que a gente vai atrás, o quanto que a gente se soluciona de uma forma rápida, de uma forma ágil, de forma que o lojista, né, nunca sai no prejuízo, por isso que a gente tem hoje todas as políticas de cada uma das transportadoras parceiras muito expostas, né, a gente tem uma central de ajuda, a gente tem o conteúdo dentro do próprio site, assim, a gente trabalha a educação do cliente que está usando uma transportadora, especialmente se é pela primeira vez, a gente tem e-mail de primeira compra, enfim, a gente educa o lojista para utilizar uma transportadora, para que ele conheça as regras de embarque, olha, tal transportadora indeniza um tipo de carga, a outra não, então o lojista vai poder, olha, esse meu tipo de carga aqui eu preciso enviar com essa, porque se eu tiver algum tipo de problema no percurso, aquela ali não vai me indenizar, por exemplo, né, e tudo depende do tipo de produto muitas vezes, né, depende do que a pessoa vende, ai, meu produto é muito frágil, meu produto é líquido, meu produto, enfim, N situações, né, então por isso que, nossa, muito bacana isso, como é que eu vou saber todas que fazem isso, eu não sou especialista, mas aí vem a melhor envio, especialista, e me traz tudo isso muito detalhado. Perfeito, e aí o nosso compromisso em ter transportadoras de diferentes perfis de carga, né, vai ter uma que é melhor para carga maior, para carga mais pesada, para carga mais frágil, vai ter a que é melhor para carga menor, mais fracionada, mais leve, enfim, tudo isso é muito importante, mas a gente está aqui falando, falando, a gente quer trazer prova social, né, João, a gente quer trazer os nossos números de janeiro. Total, veja, uma pergunta que nos fazem bastante erros ali, é, vocês fazem leilão? Não, a gente não faz leilão, não fazemos isso, a gente mostra as melhores opções que a gente tem, as nossas transportadoras de acordo com o teu produto, com o teu envio, por exemplo, ou se tu tem um melhor envio integrado lá dentro do teu site, ou uma integração como a gente tem lá com o Tiny, o consumidor final viu o preço de frete, comprou, ele escolheu, a gente acredita que isso é o melhor, é deixar o consumidor final escolher qual é o melhor frete que ele quer, a gente sabe, por exemplo, que no ano passado, dentro da nossa Blue Friday aqui, 52% das pessoas escolheram um frete mais expresso, ou seja, um frete rápido, isso ajudou os nossos clientes a venderem mais, isso é muito importante, então, para nós, a gente sabe que é muito importante, a gente tem priorizado o que é o D mais zero, a gente quer priorizar cada vez mais isso para dar mais opções de frete para os nossos clientes, para que assim consigam vender mais, e claro, veja bem, dados que a gente tem em janeiro, 21% dos nossos envios foram entregues em até um dia, 34% foram entregues em até dois dias, em até três dias, que vejam, para nós, é importante também receber um produto que a gente comprou em até três dias, isso para nós também está positivo, a gente tem 48% dos nossos envios entregues em até 48% dos envios em até três dias, então, é algo que a gente, pô, a gente está olhando para isso, para poder trazer mais soluções de frete para o cliente que ajude a vender mais. Isso aí, outros números interessantes de janeiro também, com relação a prazo de entrega, a gente tem que em janeiro mais de 95% de todos os milhões de envios que a gente intermedia foram entregues dentro do prazo, tá? Então, mais de 95% dos envios daí só de janeiro, né? Enfim, é muito envio, né? Mas eu não trouxe o número bruto, mas mais de 95% foi entregue dentro do prazo. 0,28% dos envios de janeiro foram devolvidos, né? Quando a gente fala de frete, a gente não quer saber de devolução, salvo aquelas exceções que a gente já conversou, a taxa de devolução do melhor envio é de 0,28% em janeiro. O que isso significa, né? São vários motivos que levam o consumidor a querer devolver, entre eles, por exemplo, o prazo de entrega, quando existe atraso, enfim, né? A gente tem aqui que a média de mercado é de 5%, até pode chegar a 50% de devolução. Caraca! E aí é só 0 ponto alguma coisa? Isso é muito do trabalho de qualidade que os nossos lojistas fazem, né? Eles são tão bem estruturados, têm uma loja tão bem estruturada que a taxa de devolução deles é baixa, consequentemente a nossa também é baixa, né? Então, isso é resultado do excelente trabalho que os nossos lojistas na realidade fazem, né? Afinal, é ele que pode muitas vezes evitar uma devolução, esse tipo de coisa assim. E a gente tem também que 0,05% dos envios tiveram alguma ocorrência de sinistro. O que isso significa? Cavarias, extravios, roubos, aquelas situações, né? Que geralmente vão gerar uma indenização para o lojista porque a carga geralmente ou foi avariada, né? Inutilizada ou ela foi perdida durante o processo. Uma taxa de menos de 1% de sinistros, né? Claro que aqui a gente está falando de um número de envios muito grande, né? Então, mas é uma taxa proporcional baixíssima, assim. Então, a gente quis trazer esses números para comprovar o quanto a gente de fato se preocupa com a qualidade da entrega também. E isso se reflete nos nossos números, né? Mas quando a gente fala de prazo de entrega, o João ali compartilhou, né? D mais 0, envios, a porcentagem dos nossos envios que são entregues em até 1, 2 ou 3 dias. O João, né? A gente debateu, olha, até 3 dias é legal? E a gente, não, até 3 dias é legal. Pega uma sexta-feira, até segunda-feira já deu os 3 dias, por exemplo, né? Que a gente trouxe dias corridos, não dias úteis, tá, pessoal? Então, até 50, quase 50% de envios entregues em até 3 dias é um número muito bacana. Mas a gente não pode fechar os olhos também para Norte e Nordeste, né? A gente sabe o quanto essas regiões ainda são... A gente ainda precisa, enquanto intermediadores, especialmente no que diz respeito às transportadoras, melhorar muito em relação à capilaridade do nosso país, né? A gente ainda tem muito fluxo, preços mais competitivos e prazos mais agradáveis quando a gente fala de Sul, Sudeste e a gente fica... A gente está há muito tempo nisso, né? Para a gente é muito importante olhar para esses outros estados também. Afinal, lá tem empreendedores, né? Tem pessoas que querem trabalhar com e-commerce e que querem o e-commerce como sua segunda ou até primeira fonte de renda e tem compradores, né? Então, fechar os olhos para essas regiões vai contra a democratização de acesso a fretes que é o que a gente se propõe muito democratizar o acesso a qualquer pessoa, né? E o que a gente tem feito em relação a essas regiões? É claro que é um problema maior, né? É um problema que a gente precisa olhar a nível de país mesmo, na minha percepção, né? Mas, enfim, focando aqui no que nos diz respeito, né? O que a gente tem feito para que essas regiões sejam cada vez melhor atendidas tanto para quem quer comprar quanto para quem quer vender, né? Recentemente, a gente expandiu os nossos locais de postagens nessas regiões. Então, antes, os lojistas que só tinham acesso aos tradicionais locais de postagem das transportadoras, hoje eles têm acesso a locais diferenciados que o Melhor Envio está tendo a possibilidade de expandir aos poucos. A gente ainda não tem uma frente de melhor ponto muito forte nessa região, mas a gente conseguiu recentemente uma parceria com o Correios, né? Disponibilização lá das agências 100, que é o Correios Empresa, né? Geralmente, agências mais privadas ou mesmo a agência que já existia, só que com um atendimento diferenciado para clientes com contrato e a gente possibilitou levar preços mais competitivos, os preços de envios centralizados, como a gente chama, para essas regiões. Até então, a gente só tinha preços de varejo nessas regiões. Hoje, o mesmo preço que a gente, aliás, a mesma lógica de preços que a gente aplica em São Paulo de envios centralizados, a gente consegue levar para essas regiões também. É claro que o preço para lá ainda é um pouco maior do que o Sudeste, mas a lógica de preço, o fato de a gente conseguir oferecer não só o serviço de varejo, mas também o serviço centralizado, que é muito mais competitivo, né, que o de varejo, isso a gente está conseguindo levar para essas regiões, o que para a gente é muito significativo, né? Por enquanto, através dessas parcerias com Correios, mas a gente está, aos poucos também conseguindo levar a marca do melhor envio, a marca do melhor ponto para essa região também. Está nas nossas prioridades, mas é bastante desafiador, vocês sabem, né? Mas em relação a isso, a gente hoje já tem números muito legais para essas regiões também. A gente tem aqui que, por exemplo, a nossa média de entrega, nossa média de prazo de entrega, na realidade não é nem prazo de entrega, é a média do prazo real, aquilo que de fato aconteceu, né? Porque às vezes a gente tem um prazo de 20 dias, mas o frete pode chegar antes, pode chegar em 8 dias, né? Então, a gente tem que as entregas do melhor envio, o prazo efetivamente cumprido pela transportadora, a gente teve, por exemplo, em janeiro, 6,55, 6,55, de alocamento, né? De prazo de entrega para essas regiões. a gente conseguiu diminuir 22% em dias, 22% em dias nos últimos 3 meses. Então, dos últimos 3 meses para cá, a gente conseguiu reduzir o prazo para essas regiões em 22%. Tivemos aí um probleminha técnico com o time. Opa! Vocês continuam me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Ah, beleza. Voltou, voltou. Deu uma travadinha. Problema normal da nossa internet, né? Legal. Bom, a gente falava então da redução de 22% nos prazos para Norte e Nordeste nos últimos 3 meses e o fato de que hoje a gente tem pelo menos duas transportadoras aéreas. O frete para regiões mais afastadas com transportadoras aéreas é mais interessante, porque no rodoviário a gente tem todo o deslocamento pelas estradas brasileiras e no aéreo a gente tem muito mais frequência de voos, né? porque estes são centros turísticos então tem voo para lá diariamente, né? Para as regiões Norte e Nordeste então com a possibilidade de integrar com transportadoras aéreas hoje a gente consegue oferecer preços muito mais competitivos pelo modal aéreo, né? E hoje a gente tem duas. E vale destacar que perdão, Rosalie que a nível de mercado pode chegar até 18 dias a entrega lá para o Norte e Nordeste. Então o que a Karine está dizendo aqui? Pô, 6 dias 6,55 dias tudo isso que a gente está falando é para mostrar que o que a gente tem feito é para ajudar o e-commerce brasileiro a vender mais então, bom desde a seleção de uma transportadora que vai entregar dentro do prazo a gente estar presente Norte e Nordeste porque a gente já falou com clientes que dizem ah, eu não estou vendendo para o Norte e Nordeste porque não tem quem me entregue não, isso não é mais verdade agora a gente está aqui dizendo não, tem como sim vender para o Norte e Nordeste pode contar com melhor envio para isso então veja isso é para a gente dar mais força para o e-commerce brasileiro para poder estar presente que está em todo o Brasil poder vender para todo o Brasil hoje já consegue o e-commerce você falou Rosely, pô os pequenos clientes representam grande parte dos clientes hoje desse ecossistema seja Tiny por exemplo a gente também tem muitos clientes que estão lá fazendo revenda só para redes sociais então imagina para essas pessoas ter que fazer um contrato por exemplo ou não poder vender para o Norte e Nordeste porque não tem o frete então isso é algo que hoje já não é mais um problema sem precisar pagar nada por isso consegue usar uma solução como melhor envio e poder oferecer seus produtos a sua empresa para outras regiões também então tudo isso contribuindo para o aumento das vendas para uma prosperidade maior para o seu negócio então é algo que a gente é bem é importante para nós mesmo manter isso maravilhoso gente maravilhoso a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa apresentação aqui da melhor envio e o que eu queria dizer antes de encerrar é que quando a gente vê que a ferramenta tem uma preocupação como vocês trouxeram a preocupação com as transportadoras a preocupação com a qualidade faz com que o emocional seja trabalhado ali no sentido de que por exemplo quando eu compro uma boneca para minha filha eu não quero meu dinheiro de volta eu quero que a boneca chegue inteirinha e no dia que eu com o meu esforço do meu trabalho pude comprar essa boneca e que eu posso dar para ela no dia do aniversário vai chegar para a véspera do Natal ou esse meu ursinho esse coelhinho que eu vou entregar agora na Páscoa então assim quando a gente quando a empresa se preocupa com a qualidade disso tudo faz com que todo mundo fique muito feliz e o emocional fique confortável porque quando a gente fala tudo bem a loja vendeu mas daí não chegou a decepção é tão grande ou chegou estragado caraca eu não quero meu dinheiro de volta eu não quero ah não eu te pago não é isso eu quero a boneca porque é isso que eu quero entregar então eu acho que quando a gente olha com essa empatia que a melhor envio olha é por isso que os negócios dão certo é por isso desses números é por isso que todos esses lojistas estão sendo ajudados aqui e elogiando demais vocês aqui no chat tá um show aqui muito obrigada Karine muito obrigada João por terem participado aqui com a gente dessa jornada foi incrível incrível mesmo vocês aqui com a gente obrigado a vocês pela oportunidade da gente estar aqui podendo hoje uma sexta-feira de manhã a gente está ajudando o e-commerce brasileiro a gente está se reunindo legal ver outras empresas também presentes aqui isso é um momento muito importante mesmo para quem está vendendo poder pegar alguns insights e vender mais isso com certeza vai ajudar a gente preparou um cupom como a gente falou no início da live aqui do Ebner a gente preparou um cupom que vai te dar para tu provar e aprovar que o melhor envio é a melhor solução 50 reais para o teu primeiro envio ser grátis tá então 50 reais para tu pegar lá e fazer o teu envio vou pedir para o pessoal que está aqui com a gente nos comentários mandar o link do WhatsApp mandar o link para poder cadastrar o cupom quem quiser falar com a gente pode nos ligar a gente tem lá no time comercial como tu ligar para a gente isso é algo bem difícil de tu ver no mercado pode nos mandar um WhatsApp pode marcar uma reunião com a gente a gente está disposto a gente quer te ajudar quer ajudar o e-commerce brasileiro a vender mais e eu acho que da minha parte era isso legal bom a gente dá vontade de ficar aqui a manhã toda conversando mas a verdade é isso tomara que a gente tenha conseguido passar pessoal então o pessoal da melhor envio vai colocar aqui o desconto já está vindo gente calma já vamos colocar o cupom aqui no chat relaxa melhor live 50 melhor live 50 cupom no ar entra em contato com o time da melhor envio para fazerem seu cadastro para usarem esse cupom e usarem essa solução maravilhosa como as outras também que estiveram aqui obrigada Karine obrigada João um abraço para vocês e até a próxima obrigada Roseli obrigada Tainy tchau tchau obrigado pessoal